Bom pessoal, vou trazer para vocês agora Eu não tive tempo de organizar ainda Minha coleção, na verdade é um antiquário Eu tenho muita coisa rara aqui Desde brinquedos, sobre aros, placas, relógios Luminário, Avema Zega, Murano Italiano Isso era Frank Sinatra, Elvis Presley, Madonna Comprava sem preço, isso aqui não existe, é um afazoleto Eu só acho em galerias de arte na Europa Então, assim, eu tenho muita coisa, gente Muita coisa aí, tá Então só para mostrar para vocês Máquina de costura, toca-disco, rádios É um gêmeo dos anos 80, da Bosch, legítimo Câmeras fotográficas, ferro elétrico Isso aqui tudo funciona, gente Aqui, ó, esfogareiro, personalizado Aí os rádios, todos eles funcionam Então, assim, ó, espelhos Lustres, abajures Móveis, aí, ó, discos Eu nem tive tempo de classificar muito disso Todos os anos 40, 50, 60, umas capas É um bocal de abastecimento É... Aqui, essa cristaleira japonesa, legítima, não é? Móvel feito aqui, porcelanas Esse projetor de filme Da década de 50, 60 Perfeito na maleta Eu volto falando dela lá, ó Câmeras fotográficas Aqui, câmeras Funcionando, todas as câmeras Filmadora Pratos de parede Aqui, esse aqui eu vou transformar Ele é um abajur, só que não tem a culpa Eu vou transformar Esse aí é dos anos 60 Em madeira Coisa mais linda Discos e discos Mais discos, mais discos Porcelanas aqui, raras Então, aqui, para vocês terem noção Um aparelho de som lá Um gradiente Original Projetor Projetor Esse aqui é um projetor 8 milímetros, né? Aqui Gaita revisada Uma 48 bar Violino É um Juliano Zagliano De 1732 Aqui um projetor de slide novo Seladora Máquina de escrever Balanças Muita coisa, gente Muita coisa Aí, para vocês terem noção Do que eu tenho Aqui uma luminária De pedestal Então, venham ver Venham conhecer Isso é santuário Não sei Isso é uma coleção Que demorei anos Anos e anos Para perguntar Relógios de parede Funcionando Abajures Aí, as lampiões Aqui mais abajures Vejam aí A quantia de abajures Que eu tenho Esses aqui são de toque Esse aqui já não é de toque Um lampião aí Esse é um luminário original Vidro verde Então, eu tenho coisas belíssimas 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 e raras Prataria original Aí, ó Pratarias Aqui eu tenho Gaitas Alemãs Rohner Novas De década de 60 Um BL aqui Igual ao do Geisel Aqui relógios de parede Relógios de pulso Tá Garfinhos na caixa Sem uso aí, ó Para petiscos É muita coisa, gente É muita coisa Sabe Aqui uns tribos Estribos em bronze Linda essa peça aqui Dois lobos e um índio Aqui, ó Cinzeiro Eber Ele novou Novou Nunca usado Prata 90 Nessa sala chinesa aí Chinesa mesmo Não é Móvel feito Isso aqui é uma mesa tailandesa Outra máquina de escrever Do início do século Porcelanas Veja aí Espingadinha de pressão Canecos Aí, cristais Cristais Aqui, cristais Tá chegando mais cristais ainda Tá chegando um lote De cristal hering Vinte e quatro PBO Tá E mais porcelana É muita coisa Linda Você que quer Comprar alguma coisa De decoração Aí, para coleção Aí, ó Travessas Esmaltadas Aí, ó Passadeiras, né Com suporte Aí Eu tenho muita coisa Garrafas Para uísque Vicoreira Mais taças Copos Hã É Coisa Que não seria As galinhas Aí, para quem gosta As antigas galinhas Manteigueiras Aí, outras Coleção Eu tenho Muita coisa Junto aqui, ó Mais sopeiras Antigas Hã Porcelanas Porcelanas Aqui de novo Mais porcelana Aqui de cima Schmidt Lá em cima É um conjunto Black white Nunca usado Novo Hã Gente, vocês que Tem mais uma outra sala lá Então, gente Venham aí me visitar Conheçam Façam mercado livre E-shop e o LX Com as taxas Tá, gente? Obrigado Tchau 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 Tchau